Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o SESC Piracicaba promove uma mesa redonda para falar sobre a paixão que elas têm pelo futebol. A iniciativa, que contou com a participação de profissionais de destaque no município, integra as comemorações do centenário do 15 de Piracicaba. E quem disse que nós não gostamos do esporte? Eu acho que como todo bom Piracicabana ou Piracicabana, a gente começa desde muito cedo, desde pequenininho, o pai incentiva, compra uma camisa do 15, leva ao estádio e a família inteira é assim. Aí a família se reúne, vamos conversar sobre o jogo do 15, como é que está o 15 na tabela e pontuação e tudo mais. E aí não tem como, a gente se apaixona, tem uma ligação muito forte do Piracicabana com o 15. Até quando eu viajo fora, eu encontro pessoas com camisa do 15, então pergunta, de onde você é? Se eu falar que eu sou de Piracicaba, ninguém me conhece, não sabe onde fica Piracicaba, mas se eu falo, eu sou do 15 de Piracicaba, todo mundo sabe. Então a gente não pode mais falar que é de Piracicaba, nós somos do 15 de Piracicaba, o 15, olha só, o nome dele está assim, ó, você já se expandiu, o 15 é uma paixão. Desde que eu era bem pequenininha, meu pai sempre me levou, fui a jogos em estádios e era uma criação que eu sempre tive. Meu pai queria que eu torcesse para o mesmo time que ele, então ele me levava sempre nos estádios para ver os jogos, para ver se eu torcia para o time que ele queria, mas acabou não dando certo e a única coisa que ficou disso daí foi a paixão pelo futebol e por frequentar o estádio. Quando eu conheci o 15, me aproximei, conheci bastidores do 15, isso me aproximou mais de você ter o contato com os jogadores e torcer para que aquele jogador vá bem, você conheça a família do jogador, então isso traz isso mais para perto da gente. Piracicaba só temos o 15, né, então o pessoal fala assim, o que é o 15 para você? Fala, é Deus no céu e o 15 na terra, porque não tem outro evento para você ir, até tem, mas o futebol parece que mexe mais com o meu coração do que outra coisa. No ano passado nós vimos no departamento de marketing no 15, um número de mulheres que frequentam os estádios de todas as idades, né, e nós pensamos como fazer alguma coisa para agradar essas mulheres aí, e pensamos em uma camisa rosa. O Rodrigo criou a camisa e o Rafael linkou junto com esse Instituto Ilumina, né, que é um instituto muito sério de câncer de mama da cidade aí, e nós fizemos, entramos em contato com eles e eles apoiaram a ideia, né, nós damos uma parte da venda da camisa para esse instituto, que é muito sério aí, que é a prevenção de câncer, né, e nós lançamos no ano passado, então no outubro rosa essa camisa aí, e agora um novo modelo do centenário do 15 aí é voltado para as mulheres mesmo. Esse paradigma que mulher não entende do futebol é mentira, né, hoje já é uma outra coisa. Música